O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nessa quarta-feira, 3 de março, que o Estado vai entrar na fase vermelha do plano de combate ao coronavírus, o que significa um endurecimento de medidas para evitar o colapso na saúde. Devido ao aumento do número de casos, internações e mortes por coronavírus, todo o Estado de São Paulo será classificado na fase vermelha do plano São Paulo a partir do próximo sábado. As restrições valem até o dia 19 de março, serão, portanto, duas semanas, e já geraram muitas críticas, tanto de quem é contra o fechamento do comércio e da economia, que inclusive já subiu a hashtag ditadória, quanto de quem defende um lockdown de fato, com restrição não apenas da abertura de estabelecimentos, mas também da circulação de pessoas. vai valer no Estado de São Paulo o toque de restrição das 8 da noite às 5 da manhã. Só que há cidades no Estado, como Araraquara e Campinas, em que essa restrição é muito mais dura, e alguns prefeitos pediam isso para todo o Estado. Nessa fase vermelha do governador João Dória, podem funcionar apenas os serviços essenciais. O ponto é a lista de serviços essenciais. Vejam aqui. Farmácias, mercados, padarias, açougues, postos de combustíveis, lavanderias, meios de transporte coletivo, como ônibus, trens, metrôs, transportadoras, oficinas de veículos, escolas, hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria, bancos, pet shops e serviços de delivery ou entregas. Só não podem funcionar shoppings, comércio de rua, galerias, consumo local em bares e restaurantes, salões de beleza e barbearia, eventos, convenções e atividades culturais, academias e demais atividades que gerem aglomerações. Tem ainda as igrejas, por falar em aglomerações, que essa semana foram consideradas também essenciais por um decreto assinado pelo governador João Dória. A maior polêmica, entretanto, é mesmo sobre o funcionamento das escolas. Segundo o secretário estadual de Educação, ele defendeu a continuidade das atividades das escolas públicas e privadas, citando casos de crianças que dependem da merenda escolar para se alimentar, de pais que não têm com quem deixar os filhos, e também de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, de que a segurança física e emocional depende da manutenção das aulas. Ele, inclusive, chegou a pedir que só vão para a escola aulas presenciais quem realmente precisa. Quando não for necessário, a recomendação foi para ficar em casa, acompanhando as aulas remotas. Professores imediatamente reagiram, questionando os riscos à saúde da categoria, já que essa semana o presidente Jair Bolsonaro vetou um dispositivo da medida provisória das vacinas que inseria os docentes e demais funcionários das escolas na lista de prioridades para a vacina. Fala-se em greve. E essa briga promete continuar por bastante tempo. Por fim, não ficou claro até que ponto os mais de 600 prefeitos do Estado estão obrigados a seguir as restrições em seus municípios. O fechamento de praias, por exemplo, ficou a cargo de cada cidade. Será que vai funcionar? Qual é a sua opinião sobre essa medida? Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like também e acompanhe toda quinta o resumo de notícias do A Indignada ao vivo, quinta, a partir das 8 horas da noite. Inscreva-se no canal e aperta o sininho para você não perder. Até o próximo vídeo.